Olá, mais um bom dia com oração. Todos os dias aqui refletindo sobre a Palavra de Deus e também fazendo uma oração, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza para a vitória. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, por favor, e também clique aqui no sininho. No final do vídeo, se você gostar, me dá um like. Se não gostar, me dá um deslike, mas por favor, não deixa de participar. Se tiver algum pedido de oração, escreva aqui e assim a gente vai estar orando pela sua vida. Bem, o texto que eu quero meditar com você hoje é o Salmo 16, no versículo 4, porque é uma afirmação muito forte. Diz assim o texto, Às vezes a gente pensa que um outro Deus é uma estátua de um outro Deus, é um monumento do outro Deus, é algum templo do outro Deus. Mas sabe de uma coisa? A maioria de nós esquece que quando a Bíblia está falando de correr atrás de outros deuses, isso para aquela época, para aquela cultura oriental, era muito comum que se adorasse vários deuses. Um Deus da fertilidade, um Deus da colheita, um Deus disso, um Deus daquilo. Mas hoje, nós continuamos tendo outros deuses. Porém, não deuses de escultura, deuses de templos, deuses de cerimoniais e rituais, como é mais comum na cultura oriental. Na nossa cultura ocidental, nós temos um grande Deus. Deus, sabe qual é? É o nosso ego. O nosso ego. É a nossa vontade. É essa coisa nossa de dizer assim, eu vou ser feliz a qualquer preço. E eu vou ser feliz do meu jeito. E eu vou ser feliz fazendo isso ou fazendo aquilo. Ainda que alguém diga que isso não é bom, eu decidi que é bom. Então vai ter que ser bom. Ainda que alguém diga que é perigoso, eu decidi que não é. Então não posso correr risco. Ainda que alguém diga que isso atrapalha os meus valores, eu decidi ser assim. E eu vou viver assim. E eu não estou nem aí, porque eu tenho as minhas regras, meus valores, meus princípios, e eu faço o que eu quiser. É essa atitude que nós temos tido. Uma atitude de endeusamento do nosso eu, da nossa vontade. Então, uma olhada só. Quando um homem trai uma mulher, a sua esposa, por que ele traiu? Ah, porque a mulher é muito ruim, porque a mulher maltratava ele. Olha, eu vou te garantir que 99% dos motivos é porque ele achou uma outra mulher interessante que deu mole. Ou que ele deu em cima e ela deu condição. Não é porque a mulher está tendo atitude ruim, ou porque a esposa não está sendo legal, que se procura outra coisa. 99% dos casos tem 1% de exceção. 99% é simplesmente porque a gente achou que o nosso eu podia se saciar de um desejo, podia se saciar de uma experiência afetiva, ilegal e imoral. Quando uma pessoa, ela vai lá e faz um esquema no governo, numa prefeitura, com uma empresa pública, e ela rouba dinheiro público, ou quando uma pessoa rouba da própria empresa, desvia dinheiro da própria empresa privada, quando ela faz isso, não é porque ela está passando fome, não é porque ela não ganha um bom salário, não é porque ela não tem condição de comprar o que é necessário, ter condição de pagar o seu aluguelzinho, beleza, ter o seu carro. Não, não, não. Ela fez isso porque o seu ego, o seu desejo, está definindo para ela que quanto mais melhor. E não importa se é justo ou injusto, o importante é ter, o importante é acumular, o importante é ostentar, o importante é mostrar para os outros, eu tenho isso, você não tem, eu tenho. Então, o nosso ego, o nosso eu, se tornou um Deus. quando eu abro mão de uma amizade porque ele votou em alguém, porque ele teve um candidato que não é o meu, o que eu estou dizendo? Ó, ou concorda comigo, ou então, você não serve nem para ser meu amigo. Ou seja, é o meu eu agora, é o meu ego, definindo o que é certo e errado na vida política. E é isso que está acontecendo no Brasil. As pessoas não têm oportunidade de dialogar, de ter uma opinião. Por quê? Porque se tiverem opinião, perdem amizade, perdem oportunidade, perdem um fornecedor, perdem um cliente, perdem dinheiro, perdem vida. Queridos, grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Será que você está correndo atrás de outros deuses? Será? que não? Vamos pensar melhor? Quanto tempo você dedica à sua esposa? Quanto tempo você dedica à sua família? Quanto tempo você dedica a Deus? Talvez você é uma pessoa que corre atrás de dinheiro o tempo inteiro, você vai me dizer que você não está endeusando o dinheiro? Você está endeusando o seu desejo, o seu ego, a sua vontade. E esse dinheiro passou a ser o seu alvo de vida. Por isso que se dane seus filhos, se dane sua mulher, se dane seu casamento, se dane tudo. Você só quer saber de saciar a sua vontade. Essa é a verdade. Nós precisamos entender isso. Quantas pessoas que não admitem, que são invejosas. Não, não, não tem inveja não. Não, não. Tem inveja sim. E por que você tem inveja? Você tem inveja porque o seu ego é o seu Deus e tem alguém que está sendo mais valorizado que você e você não está sendo endeusado por alguém. Então, isso te provoca o mal-estar. Às vezes, na própria família. Às vezes, um filho foi bem sucedido em alguma coisa e o outro não é tão bem sucedido. Pronto. Então, há uma inveja e essa inveja vai destruindo a unidade familiar, o sentimento de família, o carinho, o amor. Por quê? Porque alguém se sentiu desprestigiado em relação a outro. O seu endeusamento pessoal fez com que qualquer pessoa que fosse valorizada, aplaudida, além de si mesmo, fosse agora um alvo da sua inveja. Querido, nós temos que procurar Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, o Deus verdadeiro, o que muda a nossa vida, o que muda a nossa história. Você precisa ouvir a Palavra de Deus, precisa ler a Palavra de Deus, precisa buscar a presença de Deus, precisa servir a Deus. E eu louvo muito a Deus por você estar aqui comigo nesse vídeo. Isso demonstra que você está afim de ouvir coisa boa, está afim de ouvir palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que dá direcionamento. Deus te ama, quer mudar a tua vida, mas não vai fazer isso se você não permitir. Que você tire da sua vida os outros deuses e que você viva a divindade de Deus como essência, como prioridade, como seu alvo de culto e devoção. Busque a Deus, por isso a Bíblia diz, buscai primeiro o reino o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar para a gente eliminar os deuses da nossa vida? Senhor, nós reconhecemos que existe um único Deus, mas reconhecemos que em alguns momentos nós somos falhos, somos frágeis e a gente acaba adorando a nós mesmos, adorando o nosso ego, fazendo uma auto adoração e por isso a gente peca para saciar o desejo do nosso ego, da divindade que a gente definiu para a gente, o nosso eu, o nosso interior, a nossa vontade. Senhor, perdoa os nossos pecados, ajuda cada um de nós a viver uma vida pura, bonita, legal, uma vida que inspira, queremos a Deus vencer nossas dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades de trabalho, dificuldades empresariais, dificuldades na família, queremos vencer cada dificuldade na dependência do único Deus e não achando que a gente pode tudo do nosso jeito porque a gente fez da gente o Deus, o Deus verdadeiro e nós não somos, nós somos frágeis, Senhor, temos limitações que cada um de nós tem a humildade para reconhecer isso diante do Senhor, muda a nossa história, reconhecemos que o Senhor é o único Deus e é no nome de Jesus que oramos, amém. Obrigado por estar comigo em mais um vídeo, se você foi abençoado, dá o seu like, copia esse link e manda para todo mundo, que prazer vai ser para mim chegar à casa de mais uma pessoa através de você e você é parte daquilo que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Vamos fazer isso juntos? Mande para todo mundo que Deus te abençoe e até o próximo vídeo amanhã porque todo dia é dia de bom dia coração. Até lá! Não deixe que gigantes como o medo, a raiva, o desânimo, o ressentimento acabem com a sua vida e o seu sucesso. Está na hora de vencer isso. Ah, eu acho que eu não preciso disso não. Se você acha que não, não é para você esse anúncio, mas para você que está vendo que é algo muito barato que pode mudar o rumo da sua história, destravar você para o sucesso, deixa eu te falar, corre agora e faça a sua inscrição. Nós vamos vencer juntos cada uma dessas batalhas. Eu conto com você, eu espero você, vamos junto! Tchau!